Oi galera, tudo bem? Aqui é a Marissa trazendo mais um vídeo para o canal e desta vez a gente está aqui de volta para a gente continuar essa aqui nossa fase aqui de plantas versus homens, então vou fazer essa fase aqui, espero que nenhuma das minhas plantas seja comida. Estou conseguindo batata, vou botar batata aqui e depois eu tiro a batata. Meu Deus, não vai dar nada, pera aí, eu vou ter que dar restart que eu vou ter que fazer de novo, aquela parte lá já deu errado, nossa, eu comecei bem mal, tá, mas é isso que eu quero fazer primeiro então, é isso que eu quero fazer, eu vou botar aqui ó, duas filas de, essas duas linhas aqui eu vou ser só apenas para os girassóis, Aí eu vou botar duas ou mais, talvez do que duas linhas de pichuta, né, essas batatas que abaixo eu coloco um pouco mais para frente, né. Já começou, nossa, já estava no meio, deixa eu ver aqui, duas de girassóis, duas de pichuta e a batata vai ficar aqui ó, aí, agora sim. É só botar uma pichuta aqui ó, tá, eu tenho que ter mais cinquenta, deixa eu ver aqui e aí coloca aqui ó. Nossa, coitada batata, nem vai resistir a isso, acho que agora eu fiz errado. Tá aqui, aí agora é só pegar mais um solzinho. O que mais eu preciso daqui? Aqui eu só preciso de só mais girassóis. E aqui, aí só vai faltar essas partes aqui ó, essas partes aqui eu vou ter que botar. E aí, já veio um zumbi com cone aqui. Nossa, olha o jeito aqui, parece uma letra E. Agora eu fiz uma letra E aqui. Só mais um girassóis vai dar para botar o resto das pichutas. E aí, vai, vai, vai. E aí, vai. Vai. Girassó não vai precisar mais, já tenho o suficiente aqui, agora só precisa de... Mas é que Vixe, desapareceu ali Não era pra desaparecer Aí Vai Meu Deus Vai, 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 anda, Batata Agora é só esperar Chegar aqui na bandeira É só esperar Esse zumbi aqui de cone Ser derrotado Vou pegar aqui o sós Porque se não pegar daí Não era Vou dar um negócio aqui Nossa, já tem 600 A batata nem carrega direito Aqui, por aí já Ei, o que é isso? Olha, eu ganhei uma pá O que é que é sapá? Eu não entendo muito bem Mas eu acho que é sapá Eu não entendo muito bem inglês Ainda tô aprendendo Ah, sapá vai servir pra poder tirar aqui E ver que veio aqui o nosso vizinho Aqui, ó Libor no vizinho Eu acho que seria Bom dia, vizinho O meu nome é Dave Loco Dave Loco É, eu e você A gente está Eu não entendo muito bem Você ganhou uma pá minha aqui Tudo aqui Tá tipo aqui Tá tipo aqui Ah, eu acho que é Clicando a pá daí Que daí eu consigo tirar aqui Ah, as fotos que eu tipo Botei errado Daí Uh Uh Uh, bom Agora é a surpresa Ah Deixa eu abrir aquele bolho Chegou dessas nozes aqui Eu sou muito doido Bora lá O pior é que é doido Mas porque vai As explosivas eu vou deixar Essas aqui eu vou deixar Aqui Essas aqui eu vou deixar Tá Tá vindo dois Os vumbis aqui Praticamente nem Nossa Aqui tem uma horda Aqui, peraí Vou botar aqui no meio Vou botar explosivos aqui Vou botar tudo Com qualquer canto Aqui Isso daqui Tá Ai meu Deus Vai Ah, isso aqui não vai Não dá Gente, se tivesse explosiva Seria bom Vixe Já tá vindo uma horda De zumbi aqui Vai Agora vai ter que lançar Tudo pra tudo Qualquer canto Explosiva Explosiva é bom Vou ter que lançar Lanço pra tudo Qualquer canto Vai Aqui Anda Aqui Aqui Vamos, vamos Reviso explosivo Também é bom Aqui 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 eu vou precisar De explosivos Mais uma vez Aqui Vem nesse carinha aqui Esse cara aqui Agora nesse aqui Só falta esse Aqui Que velhinho É uma noz normal Eu não vejo Tanto explosivo Assim Ganhamos mais Uma nova planta Ganhamos uma bomba De batata Uma bomba Tipo aquelas Que fica no chão Tipo Não sei se é o nome De mina Assim Ah, uma batata Mina Ó, ela explode Quando os zumbis Tipo Encostam nela Daí Ah, pelo visto O teu saltador Ali Ó, só mais uma planta E a gente vai poder botar Tá, bora começar Botando um girassol Aqui no meio Catando os sóizinhos Os sóis Que aparecem Aqui Aqui Ai, talvez Ai, em vez de só Agora eu vou fazer o seguinte Tá, tá vindo aqui Zumbi Eu só vou ficar botando Agora a girassol Agora o negócio Ainda não tá tenso Quando ficar aqui A noite Tipo aqui tem de dia, né As coisas também vão estar de noite Vou botar aqui, ó Bichuto aí Pra dar certo Tá, agora é só Botar aqui Mais aqui Aqui Peraí A gente pode pegar Essas batatas minas Daí Mas eu vou pegar Primeiro essa aqui Eu vou Primeiro tentar pegar As pichutas aqui, ó Aqui, ó Acho que eu vou botar Daí a noz aqui, ó Porque a noz Vai ficar aqui Então, galera Eu vou encerrar o vídeo Por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado Se vocês gostaram Curte Compartilha Se inscreva Para ajudar Se inscreva Se você ainda não for inscrito Pois isso vai ajudar O nosso canal Tchau, galerinha E aí Cemaker Obrigado.